Hello, lindezas! Tudo bem com vocês, amores? Desculpem essa voz. Estou doentinha, tá? Ontem eu não tava ao ponto nem de conseguir falar. Hoje eu tô um pouco melhor. Mas não podia deixar de vir aqui gravar o prometido. Comprinhas da 25. Então se você gosta de babar do lançamento baratinho, vem comigo e se liga que tá top. Bom, gente, vou começar pela VM, que foi a primeira loja que eu fui, tá? Ela fica localizada na Galeria, ali na Ladeira Porto Geral. Não vou esquecer de deixar aqui no bloco de informação Instagram o endereço todo certinho, tá? Comprei essa bruma fixadora da Fina Severina. Paguei R$19,00 e ela tem uns brilhinhos aqui, ó. Tá falando com extrato de água de coco, chá verde, aloe vera e camomila. Já vi várias influências falando muito bem dessa bruma, então eu tô louca pra testar. Super baratinho, R$19,00. Achei que valeu a pena. Ainda lá na VM, comprei esse corretivo da Dalla Makeup. Foi uma indicação da Bezinhane. Eu vi ela usando numa live e eu gostei porque ele espalha super fácil, não mancha a pele. E foi R$7,50. Esse daqui é um corretivo escuro e eu uso como contorno. Eu também comprei esta Fóreo, que foi a minha aquisição, assim, que eu tava mais ansiosa. Fui na 25 pra comprar isso daqui, tá? Imitação, né, da Fóreo. Ela vem na caixinha. Eu paguei R$30,00 e funciona, gente. Eu já na segunda vez já carreguei e super funciona, não deu problema. E ela tem três velocidades. Aqui aumenta, aqui diminui e aqui desliga. Aqui é onde carrega, aqui atrás. Eu tiro a tampinha, ó. Então não tem perigo de molhar. Pode molhar, não dá problema. Mas ela é muito boa. As cerdinhas é bem macias. Aí tem a parte de trás, que as cerdas são maiores. Ela deixa o aspecto da pele, o bumbum de neném, bem lisinha. Como se você tivesse acabado de fazer uma limpeza de pele. Sério, a sensação é maravilhosa. Eu uso com sabonete líquido mesmo, que eu de costume uso dia a dia. E massageio a pele toda. Eu uso na postação 2. Tá funcionando perfeitamente. E não tenho o que reclamar. O cara me garantiu que funciona super bem. Acho que é gerente da EVM. E até agora não deu problema. Já dei a primeira carga. Tá funcionando, então super indico. Agora da loja VIP, tá? De maquiagem. Eu comprei mais coisinhas. Que começando pela... Essa água micelar da Deli Deli. Eu não tinha nada ainda da Deli Deli Makeup. E eu tava bem curiosa pra usar alguma coisa deles. Então eu escolhi essa solução de limpeza. Essa daqui foi R$10,00, gente. Já ouvi também falarem super bem dessa marca. Aqui, demaquila, limpa, hidrata e purifica. Toque seco. Este lencinho, sério, eu só consegui um. Esse daqui é muito bom. Vocês sabem, pra quem me acompanha lá no Instagram, no Store. Tô sempre mostrando ele. Se você não me acompanha ainda, vai lá me seguir, tá? Que eu sempre dou dica por lá. E eu já mostrei esse lencinho demaquilante da Kiss New York. Porque eu paguei R$18,70. Aqui na minha cidade, eu pago em torno de uns R$25,00. E lá eu paguei R$18,70, gente. E eu falei, moça, eu preciso de mais. Eu quero levar mais. Ela falou, moça, esse é o último. E ele é super prático. Ó, vem nessa embalagem de abre e fecha. Então não tem perigo de ressecar o lencinho. É super prático pra levar na bolsa. Eu amo. E o bacana dele é que ele tem dois lados. Um lado de retirar a make, lisinho. E o outro lado esfoliante. Mesmo sendo esfoliante, ele foi o único de tantos que eu já testei na vida. Juro, já testei vários. Esse daqui foi o único que não irritou a minha pele. Porque eu tenho uma pele bem sensível. Então eu não posso usar, assim, coisa que agrida. Então valeu super a pena. Comprei essa daqui. Essa toalhinha da Macrylan. Que tira, remove a make só molhando. Sem uso de produto nenhum. Confesso que eu tô bem ansiosa pra testar. Essa daqui foi R$8,30, ó. E falam que é bem legal. Porque você usa e depois você lava. Você pode usar várias vezes. Não precisa do uso de demaquilante pra tirar a make. Então isso daqui facilita, né? Às vezes a gente tá naquele dia que acabou todos os produtos. Que acontece isso. Então isso daqui ajuda demais. Vai facilitar a minha vida. Comprei essa colinha. Que eu só uso esta. Sério. Essa é da Kiss New York também. 48 horas. Super fixação. Essa é a Super Strong. Eu já abri ela. Porque eu usei ela no final de semana. Ela foi quanto? Ah, R$20,50. Tá dando pra vocês verem? E eu gosto dela. Porque ela vem nessa embalagem aqui, ó. De abrir e fechar. Então não tem perigo do produto secar. Eu acho que facilita muito. E ela é branca. Eu costumo mais de usar cola branca. Eu uso essa daqui e não solta de jeito nenhum. Amo. Acho que é a quarta cola deles que eu compro. É a paleta de corretivo da SP Colors. Essa aqui foi muito baratinha. Foi indicação de uma influencer também, youtuber, que eu vi. R$5,90. Ele vem em quatro tons. É bom que dá pra fazer um contorno também. Achei super baratinho. E ela é em pasta. Então a cobertura é mais alta. Então eu tô louca pra testar, tá? Eu só abri pra sentir o cheiro. Porque eu sou a louca do cheiro. Mas só que eu não testei ainda. Mas só um que é muito bom. Que é mais. Comprei essa sombra aqui da Trust. Acho que é Trust. É assim que fala, gente. Não sei se é assim que pronuncia. Ela foi R$11,50. E olha que coisa linda, gente. Ela é metalizada. Essa cor é a 5503. Olha essas partículas de brilho. Que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. Eu falei, não, preciso levar. Precisava de um diluidor de make. Eu uso essas paletinhas de corretivo. Que ela é mais densa. E eu tenho que diluir. Eu não tinha. É uma vergonha, né, gente. Eu não tinha diluidor de maquiagem. Comprei esse da Miss Lari. Foi baratinho também. Paguei R$6,60. Dá pra vocês verem? Tá aqui, ó. Recupera e potencializa a sua maquiagem. Muito bom. Pro meu irmão, eu comprei um Balmy da Vivaz. Ele nem sabe. Ele vai ver quando assistir esse vídeo. É pra você. E eu te comprei. Porque ele sempre vive com o lado ressecado. E ele tem um cheirinho muito bom. E não transfere cor, tá? Então fica despreocupado, irmão. Porque isso daqui só vai hidratar a sua boca. E ele, eu não sei o que acontece. Ele come os Balmy. E esse daqui foi R$5. Não tá com preço, mas eu lembro, tá? Foi R$5. Gente, então essas foram as comprinhas. Mas isso daqui era o que eu realmente fui atrás. Foi comprar isso daqui. E aí o resto foi consequência. Eu acabei comprando. Porque eu tava louca pra testar alguns produtos que eu já vi indicações. E eu tava curiosa pra testar. Mas é isso, gente. Eu acho que não passou de R$100 as comprinhas. Foi tudo coisa baratinha mesmo. Que eu mostrei pra vocês tudo o preço. Tá? Não esquecendo. Vou deixar o endereço e o Instagram. Tudo certinho aqui no box de informação. Das duas lojas que eu comprei. E se vocês já conhecem algum produto desse. Que eu mostrei aqui pra vocês. Me contem nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Também falem aqui. Porque aí eu trago mais. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.